O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro guarda documentos raros, como a Lei Áurea e as Constituições Brasileiras. Lá também está o segundo maior acervo de imagens em movimento do Brasil. E o trabalho desenvolvido pela instituição foi reconhecido pela Academia Brasileira de Cinema. A premiação é uma homenagem a instituições e pessoas que se destacam na preservação do patrimônio audiovisual do país. Veja na reportagem. Dentro dessas latas estão histórias que marcaram o cinema brasileiro. Aqui no depósito de filmes do Arquivo Nacional é onde ficam guardadas as matrizes, nome dado às películas originais de diversos filmes produzidos no país. A temperatura e a umidade do ambiente são controladas e de tempos em tempos o material é avaliado e restaurado. Nas prateleiras estão clássicos como o Rio 40 Graus de Nelson Pereira dos Santos, que inspirou em 1955 outros diretores a retratarem a realidade brasileira. As pessoas imaginam a preservação como algo apenas de você preservar o objeto. O que é importante para o Arquivo Nacional, além desse tipo de preservação, é disponibilizar o acesso à informação do documento, porque senão não tem por que você preservar aquele documento. O Arquivo Nacional se destaca por isso. Ele disponibiliza o seu acervo, ele difunde o seu acervo através de exposições, de festivais, de publicações, de seminários. Além dos filmes nacionais, o acervo de imagens em movimento conta com cinejornais, publicidade, registros domésticos, programas antigos de TV e vídeos institucionais. Entre as imagens mais antigas estão a do voo de Balão de Santos Dumont, no Brasil, no século 19 e a do Funeral de Rui Barbosa, na década de 20 do século passado. São cerca de 35 mil títulos e 130 mil rolos de filmes. É o segundo maior acervo da categoria no país, atrás apenas da Cinemateca Brasileira. Entre os tesouros do Arquivo Nacional estão os cartazes de filmes produzidos durante a ditadura militar, nas décadas de 60, 70 e 80. Todos eles têm um carimbo com assinatura, que mostram que tiveram que ser aprovados pela censura da época. Além dos cartazes, estão preservadas cenas dos filmes cortadas pela ditadura e os documentos oficiais explicando o porquê da censura. Pela importância de todo esse acervo audiovisual, o Arquivo Nacional recebeu o Prêmio Especial de Preservação da Academia Brasileira de Cinema, durante o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2015. Ser reconhecido pela classe cinematográfica é muito importante. Então são os profissionais, as instituições de cinema que reconhecem o trabalho que o Arquivo Nacional vem fazendo, sei lá, em mais de 30 anos, na colaboração à preservação do acervo audiovisual brasileiro. É possível assistir de graça as imagens públicas preservadas pelo Arquivo Nacional na internet. São mais de 4.300 vídeos disponíveis. São mais de 5.300 vídeos. Até que hora você ficou? Duas horas. Poxa, grande vantagem. Quer apostar como eu venho você até o meio-dia? Mas vende, hein?